E no nosso vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui ó, numa das vias de acesso que leva ao centro de Arasatuba e todas as vias de acesso ao centro de Arasatuba estão interditadas o que aconteceu nessa madrugada de domingo para segunda-feira Arasatuba foi alvo de bandidos isso que vocês estão ouvindo por esse motivo pessoal, todas as vias de acesso estão de A igual modo fechadas hoje na cidade não teve aula, em todas as escolas aqui do perímetro do centro e também todas as lojas e bares e restaurantes que tem no perímetro aqui no centro de Arasatuba estão fechadas, o que corre o risco de ter bombas espalhadas aqui pelo centro de Arasatuba tem algumas equipes de jornalismo lá na frente ó tentando fazer algumas imagens e pegando algumas informações do que ocorreu pessoal e assim com essa triste notícia mais aconteceu aqui em Arasatuba que já está sendo notícia nacional e internacionalmente eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global fiquem todos com Deus e até a próxima